Ouça a tia e alegria O nosso lema é ousadia e alegria A nossa cara é pagode todo dia Cheio de estilo na pressão eu vou com tudo Só espalhando ousadia pelo mundo O nosso lema é ousadia e alegria A nossa cara é pagode todo dia Cheio de estilo na pressão eu vou com tudo Só espalhando ousadia pelo mundo Lê, 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 lê O ousadia pra vencer Lê, 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 lê Alegria pra viver Lê, 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 lê Ousadia pra vencer Lê, 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 lê Alegria pra viver Chegando, chegando Beijo no canto da boca Tumbo doando Ai meu Deus, que coisa louca Se der espaço Eu pedalo e vou pra cima Corro pra braço Vacilou, entrou no clima Chegando, chegando Beijo no canto da boca Tumbo doando Ai meu Deus, que coisa louca Se der espaço Eu pedalo e vou pra cima Corro pra braço Vacilou, entrou no clima O nosso lema é ousadia e alegria A nossa cara é pagode todo dia Cheio de estilo, na pressão Eu vou com tudo Só espalhando ousadia pelo mundo Vai! O nosso lema é ousadia e alegria A nossa cara é pagode todo dia Cheio de estilo, na pressão Eu vou com tudo Só espalhando ousadia pelo mundo Lê, 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 lê Lê, 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 lê Ousadia pra vencer Lê, 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 lê Alegria pra viver Lê, 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 lê Ousadia pra vencer Lê, 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 alegria pra viver Chega, chega, beijo no canto da boca É assim que funciona, espalhando ousadia e alegria Daquele jeito, ALEG